Mensagem de Deus para você hoje Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens Queridos irmãos, este é um versículo poderoso da Bíblia que fala sobre a importância de fazer tudo com o coração e para o Senhor Essa é uma chamada para a excelência em tudo o que fazemos Não importa qual seja a nossa profissão O trabalho que fazemos, nossas tarefas diárias ou nossas responsabilidades na igreja Todos somos chamados a dar o nosso melhor em tudo e a fazê-lo com todo o nosso coração E não estamos apenas trabalhando para as pessoas Mas estamos trabalhando para Deus Todas as nossas atividades devem ser uma expressão de nosso amor e devoção a Deus E não apenas uma forma de ganhar dinheiro ou de agradar os outros Ao fazer tudo com todo o nosso coração e para o Senhor Estamos honrando a Deus e mostrando aos outros a sua glória Quando fazemos um bom trabalho, estamos refletindo o caráter de Deus Que é perfeito em todas as suas obras E quando trabalhamos com integridade e honestidade Estamos testemunhando do amor de Deus em nossas vidas Mas isso não significa que devemos ser perfeccionistas Ou que nunca vamos cometer erros O importante é que em tudo o que fazemos Devemos estar dispostos a aprender e crescer Devemos estar dispostos a pedir ajuda quando precisamos E a trabalhar em equipe para alcançar nossos objetivos Então, irmãos e irmãs Lembre-se deste versículo poderoso Quando se sentirem desencorajados Ou sobrecarregados com suas tarefas Lembre-se de que estão trabalhando para Deus E que Ele lhes dará a força e a sabedoria que precisam Para fazer um bom trabalho E saibam que quando trabalham com todo o seu coração E para o Senhor Estão fazendo uma diferença significativa no mundo E honrando o nome de Deus Se você crê nessa palavra de Deus para a sua vida hoje Se inscreva em nosso canal de bênçãos E deixe o seu amém nos comentários Deus te abençoe